Oh, yes! Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo de FNAF! Eu não gosto da chica. Ninguém gosta da chica. Pera, tem duas da coisa. Nossa! Mas enfim... Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo de FNAF! E vamos virar DJ! Trabalhar na Fastbearer Pizza não está sendo muito legal. Pera, o quê? Se eu desapontar o grandão que esqueci o nome, acontece alguma coisa comigo e eles estão investigando só agora? Oh! Cara, por que você é um animatrônico gigante, mano? No BR dá muito medo. E aí? O que eu tenho que fazer? Tá, tem um desenho aqui. Nossa! Ai, eu tenho tempo! Pera. Pizza. Pega a batida. Tem que pegar a batida. Era essa a batida? Ai, eu não lembro disso! Eu vou morrer. Eu achar minha estrela. Oi! Você não vai tentar me comer, né? Eu morri. Ai! Não! Oh, oh! Ai, eu ganhei mais uma chance! Será que era só assim? Pega a live comigo! Tupi-zup! Tupi-zup! Ahn... Cara... Arco-íris. Diz isso! Se não é um arco-íris, pode me comer. É, realmente tem que me comer porque eu morri. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Não! Mano, dá muita agonia isso! Cara, dá muita agonia isso! Não! Raiuzinho! 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 Nossa! Dá muita agonia isso! Ele é na minha frente! Party-party? Isso é bom? Não! Ai, eu morri! Eu não gosto de você! De todos os bolinhos que tem de ser o mais feio! Tá, vamos lá! Vamos lá! Foi, foi, foi! Tô nem aí! Agora eu consigo! Aparentemente aparece uma poesia nessa tela incrível! Cara, tu dá muito medo! Eu não tô nem brincando! Parece que vai esses dentes, cara! Tá! Arco-íris, ondinha verdinho! Arco-íris... Por que eu falei arco-íris? Não, tinha um arco-íris! Tinha um arco-íris! Vai! Vai! É o que preciso da sua aprovação, papai! Você tem uma cartola tão bonita! É! Montanha de arco-íris, arco-íris verde pizza! Montanha de arco-íris, arco-íris e pizza! Tá! Eu errei! Eu não sei o que eu falei, mas eu sei que eu acertei! Então tu vai me dar um like porque eu sou seu rei! Olha pra que ter arco-íris! Isso aqui tá muito agoniante, tá? Ok! Tica e tudo rosa! Tica e tudo rosa! Hum... Tica e tudo rosa! Putz! Tica e tudo rosa quer dizer que não tinha coisa! Aham! Aham! É isso! Aham! Peguei a batida! Eu peguei! De ouvido! Foi de ouvido! Eu sou muito bom! Eu posso repetir? Ah! Faltou arco-íris! Eu falei arco-íris! Cara, eu te derrotei! Eu sou o melhor Guitar Hero que tu! Tá bom? O pessoal nem sabe mais o que é Guitar Hero hoje em dia! Oh! Oh! Craca! Música com Darkzona! Pera, eu vou pra segunda lição! Ai, terminou! Ufa! Pra quem tem aracnofobista e não é muito legal não! Mano! Sem brincadeira! Ficar aqui um tempinho em silêncio dá uns barulhos de fundo que não é legal! Eu não vi o tutorial! Eu não vi o tutorial! Eu não vi! Putz! Nada assustador, irmão! Nada assustador isso! Tá! Tô nem aí! Vamos lá! Ah! Não! Sai Moon! Luz! Isso faz mal luz pra ti! Mano! O Moon! Tá aqui! Oi Moon! Tô te vendo! Oi! Ok! Foi! Foi! Tá girando! Tá girando! Mano! Que assustador! Putz! Agora eu vou ouvir menos ainda! Ele falando! Eu vou ficar apontando em uma direção meio aleatória! Olha ali! Eu vi! Mano! Era o Balloon Boy! O Balloon Boy! Tu tava pertinho de mim já! Balloon Boy! É o personagem mais assustador do filme do FNAF! Mano! Eu tô suando! Eu tô suando de medo! Não é nem mesmo que eu tô suando! Vai, 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 rápido! Foi! Foi! Caraca! Esse funcionário da Fazbear não é muito legal! Piu! Matei! O que tem que fazer aqui? Eu não sei! Tá! Eu não sei o que tem que fazer! Cadê Tu? Espera que só tenha um né? É! Eu acho que não tem só um! Eu acho que definitivamente que não tem só um! Vai, vai! Rápido, rápido! Oh! Fara a mão de rir! Tá, ele caiu, né? Ok Não, 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 não É hora de nada Cadê tu? Cadê tu? Cadê o salafrário? Sem luz ou caramba Toma aqui, ó, toma, toma, toma Que bom que eu tô numa cadeira e eu consigo girar Ah, eu tenho que soldar Opa, acho que faltou coisa Eu não sei como é que faz, sabe por que eu pulei o tutorial? Toma Foi Tempo de reiniciar Não, 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 não Mano, cadê ele? Cadê o Moon? Eu ouvi ele rindo Bem pertinho de mim, bem no cangote Tá tudo pegando fogo? Era pra tudo que tá pegando fogo? Que horror, cadê ele? Ele não tá em cima, né? Ah, tá aqui Tá tudo pegando fogo, Moon, vai embora 10 segundos, mano, eu tô ficando tonto Porque eu tô tendo que me girar na cadeira Ai, passou Ai, papai Mano, a gente tá num circo Ok Enfim, vocês tão pedindo pra mim fazer esses mais básicos Dos seus mais legalzinhos que tem E eu tô deixando de fazer Cala a boca, Ted, Freddy, eu não gosto de ti Nem daquela Ok, eu tenho que deixar ele feliz, aparentemente Puxa, eu errar Ó, a mãozinha se ficar errando Perigoso Ok, ok Ô Tá, eu não posso ficar errando muito Senão eu morro Ai, eu tô errando demais já Ai, subiu Ok Ok Por que esse aqui não acertou? Meu Deus Eu tenho que acertar todos Se eu deixar passar Cai? Ah, não Então eu posso ficar errando Toma, toma, toma Ih, se eu atirar nele Não acontece nada Ok Nossa, que pretinho que eles são Toma Cadê? Era pra tirar no foguete? Eu não sei Piu 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 Ai, aconteceu Eu tirei no foguete Era pra tirar no foguete? Alienígena Aconteceu um barulho atrás de mim no jogo E eu tô com medo de olhar Ah, ah Aliens Caraca, isso aqui é muito épico Por que não existe uma pizzaria assim na vida real? Ah, é nave, nave Acertei a nave Era pra acertar a nave? Eu acho que se acertar a nave acontece coisa Oh, meu Deus Opa, tem Ah, entendi Piu Piu Nossa, que da hora Cara, tem coisa que explode aqui Por que tinha coisa que explodia no chão? Ah, era isso só? Que era só Mano, eu não vou ficar olhando pra trás aqui Eu acho que era só um tutorial Eu ganhei a pistola Eita A pistola Piu, piu, piu Tá, o que eu faço? Legal, eu tenho a pistola Tem a pistola número 2 Será que eu vou? Eu aproveito o embalo que eu tô muito bem de mira? Vambora Eu vou aproveitar o embalo que eu tô muito bem de mira Porque é o seguinte Vocês falaram que tem segredos nesse jogo O Corey Eu não tô vendo os vídeos do Corey Mas o Corey tá postando vídeo que tem segredo aqui Eu posso jogar bola Pai minha bolha Ah, cara Sinceramente Eu vou aqui, ó Mano Toma Eu não gosto disso Tem que ser pistola, cara Olha o Foxy Toma, tu também Idiota Mano, ela tá sempre com fome Vocês notaram que a Tica tá Caramba Tá sempre com Nossa Eu joguei com muita força Para de dizer que tu tá com fome, Tica Mas ela tá falando braba Nossa, isso daqui cansa Piu, piu Nossa, não consegui acertar Nossa, tem muito bicho pra acertar Tem um foguete Por que tem um foguete? Tá, os foguetes tem coisa Os foguetes tem muita coisa Oh Ok, caiu alguma coisa Caiu O que tá acontecendo? Babaca Ai, meu Deus Eu acertei? Não Não, 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 não Mano, eu tô escutando barulho Mano, eu tô arrepiado Por quê? Por que tu me deu presente? Agora eu tô vendo se não tem uma babyzinha vir me matar Oh Ah, não, que ela vai ficar aparecendo Ai, tem que ficar jogando essas bolas Toma Toma Come Eu sei que tu tá com fome Ah, é um saco essas bolas Vai pegar seu prêmio Eu não sei se eu gostei muito Porque apareceu a, 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 a A mulherzinha do Sister Location aqui E de Trash Gang Novos animatrônicos Quer apostar? Mas eu não gostei muito, não Eu não gostei Eu fiquei arrepiadinho Trash Gang É O pessoal é gente boa São humildes Que coisa corrompida Ó, ó Parece o Grit Trap, mano Nossa, mano Ó, de co... Ah, não Não, não, não Vai vir os mini música agora Não Eu tenho que tirar foto deles Ah Desgraça Oh Tá, se vir os... Ah, os bichinhos vão vindo aqui agora Nossa Vamos lá Toma Vai Manda Manda Robô Tudo Uh Ok Ok Ai, tem os bichinhos que vem mesmo Para de bater palmas Vocês são muito bonitinhos batendo palmas Mas uma eracronofobia não deixa Ah, eu acho que ele só vai vir de lá Porque só tem uma luz lá Boa, tamo junto Nossa, essa ficou Pega, pega, pega Ó Ai, que susto Ai, filha da mãe Que susto Eu esqueci agora Eu esqueci Cara, eu acho que era esse Por favor, não me come Cara, eu acho que era ele Tá Sai Eu quero que tu repita para mim Repita Era uma estrela Era uma estrela Era uma estrela Uma estrela Não Não, não, não Não vou pegar esse aqui, não Ó Agora tá Estava certo, ó Uh 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 É engraçado que esses bichinhos pequenos Já estão todos quebrados, mano Aê, vambora Tá, a mesma coisa, basicamente Zul, zul, estrela, Freddy Tem outro azul? Se não, é isso mesmo Cara, tu deve ter gostado desse bait Bait De eu Tu gostou de eu Tu gostou de mim Você vai dar um thumbs up Thumbs up Tatica Azul Sei lá Bolha de chiclete Rosa Ai, filha da mãe Filha da mãe Desgraça Ó, isso aqui tá um lo-fi Tá aqui, ó Piu 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 Falou que eu sou Tudo rosa Tudo rosa E bolha de chiclete Nossa, eu tenho que decorar assim, senão eu não vou lembrar Tudo rosa Bolha de chiclete Filha da mãe Tu me assusta Desgraça Mano, quando ele vem aqui me assusta Eu escuto as patinhas dele subindo Você é tão bonito Vem aqui, eu vou te dar um beijo Oh Uh 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 Nossa, achei fácil Achei fácil Assim, FNAF é ou um jogo extremamente fácil e divertido Oh, o jogo é uma merda Não vou olhar pra trás Ah, não Meu Deus Que medo Que medo Eu tenho medo daqui Lá, 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 lá Oi Opa, tem um presente ali Nem ferrando Que tem um Um dando Nossa, isso existe na vida real pra comprar? Eu já quero Eles foram colocados como os campeões O Zé Fazbear Nossa, eu sou muita criança, né? Nossa, Bionic Bone, que épico Nossa, só tica chata O resto de todos são muito épicos Eu quero colecionar todos Isso é muito legal Vai ter o medo dele Ué, por que não tem Não tá tudo liberado? O arcade Tá, tem o boliche Brinquedo de Smash Do Capitão Fox Oh Esse vai ser legal E a gente tem, claro Esse aqui que eu tenho que Conseguir coragem pra passar Porque assim Se eu fizer esse E depois Esse daqui A gente zera Então gente Dá aqui o like Se inscreve no canal Não se esqueça Espero que você tenha gostado E conto com o apoio de vocês Na série Porque eu sou muito assustado Muito assustado E eu tenho aquele robôzinho E aí Legenda Adriana Zanotto